emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. Deve ser agora. Fala meu povo, estamos chegando de novo. Mari Verdana, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Fernando Moraes? Que bom, que bom. Tudo incrível. Maravilhoso, né? Boa segunda-feira. Hoje é terça, né? Terça, né? Eu já achava que era segunda. Não, calma. A terça é com cara de segunda? Eu não é. Não, porque é todo mundo. E ontem com cara de domingo, não estava entendendo mais nada. Terça-feira, 26 de dezembro, após um feriado de Natal, né, Fernando Moraes? Vamos aqui, então, com as informações do TVC Agora. Tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, a gente amplia para você aqui na tela da TVCHD, canal 13.1, e a gente agradece a sua audiência, tá bom? A você aí no arroba Cultura TVC, no arroba Facebook do jpnzms, o jpnzms, facebook.com.br jpnzms, e você também nos assistindo aí no rcn67.com.br. Nosso muito obrigado. Isso mesmo. Vamos, então, com os destaques de hoje, agora com o Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC Agora, dados do SEBRAE apontam um crescimento de pequenos negócios em Três Lagoas. Já, já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Aqui é do Sidney, vamos acionar também o Emerson William. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje, dia 26 de dezembro, você aí que ganhou o seu presente de Natal e quer fazer a troca, pode fazer a partir de hoje, pois o comércio vai reabrir aí normalmente. E sobre esse assunto, já, já nós vamos conversar com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Torres, para falar sobre o funcionamento até o final do ano e expectativas para 2024. Já, já você acompanha mais detalhes. Tá certo, Emerson, muito obrigada. E olha, gente, hoje é dia de A Casa Sua, que vai falar sobre essa data do dia 26 de dezembro. Sabe o que ela celebra? É o dia da lembrança. Qual que é a sua lembrança mais marcante? Olha, eu não tenho lembrança, eu tenho vaga memória. É? Vai pensando aí na memória, então, para depois a gente bater esse papo aqui. E você também. Qual a sua lembrança, o que mais te marcou aí nos anos passados? Conta para a gente pelo nosso WhatsApp. Você sabe que hoje brincava, falava a respeito de vacinação. Que antigamente, a vacinação era aquelas pistolinhas, você quase perdia o braço, né? Então, tá aí uma lembrança. Verdade. Hoje a vacina é tudo mais moderna, a enfermeira vai ali e aplica. Antigamente era um tiro de guerra que dava aquela pistolada no ombro, assim, você quase perdeu o braço. Então, não deixa de ser uma lembrança. Pois é. Uma não muito boa, né? Mas tudo bem, é uma lembrança. Você tem medo, né? Eu dou até hoje. Tem medo de uma injeção. Você quase caiu de lado, né? Não, hoje tá uma delícia. Hoje tá tranquilo. Hoje que eu não tenho o que fazer, eu vou tomar uma injeção. Gente, vou falar também do assunto polêmico. É a cobrança do certificado de vacinação no ato de matrícula e rematrícula. Agora ele é obrigatório. E há algumas pessoas, minha cara, Mari Verdam, né, que não estão gostando disso aí. Porque agora é o seguinte, agora, inclusive, o certificado de vacinação contra a Covid-19 faz parte desse calendário aí. Vai ter que provar que foi vacinada contra a Covid-19. Existem algumas pessoas, logicamente a minoria, né, mas estão reclamando, questionando essa questão aí. Pois é, e olha, hoje, além de tudo isso, tem sorteio de dois copos térmicos, viu? Se você não ganhou ontem nas fotinhas, você pode ganhar hoje, contando pra gente uma lembrança que te marcou, seja positiva ou negativa. O importante é participar aqui com a gente, 3509-7500. Você pode levar um copo térmico pra casa, comemorar aí o ano novo, né, de copo térmico, tomando aquele suquinho geladinho. Então participa aqui com a gente, 3509-7500. Abra o seu coração, nos conte o que marcou a sua vida. Nos conte uma lembrança. Pode ser até um pé na bunda, né? Pode. De repente, em 2023 aí, né, você levou um pé na bunda, então pode falar também. Pode contar aqui pra gente. De repente, uma chance de você reatar aí, né, na prorrogação do segundo tempo do ano de 2023, de repente, até uma chance de reatar falando, contando pra gente esse pé na bunda aí, seja nas redes sociais ou também no nosso 3509-7500. Exatamente. Até porque, Fernando Moraes, até o dia 31 de dezembro tem muita água pra rolar, entendeu? Então vai que dá tempo, né? Tem muita coisa pra acontecer no fim do ano. Todo mundo fica naquele clima cor-de-rosa. Aquele clima... É, ué, pode ser que dê certo aí no fim do ano, né? Exatamente. Ou também vai que você tem uma... Bom, esse pode ser positivo ou negativo, né? Essa lembrança aí. Você sabe que pode ser as duas coisas, né? É, pode ser... É, pode ser muito positivo. Pode e pode ser negativo. O Fernando já contou uma bem negativa aqui, que é essa injeção, essa pistolinha aí que, nossa senhora, doeu até em mim. Eu não lembro, né? Talvez começou da época dos milênios. É, acho que você lembra da época, né? Não, eu devo ter tomado, mas eu não me lembro. Não, não se lembra. Pois é. Mas você pode contar aqui pra gente. Você lembra? Quanto tempo você começou a trabalhar? É, tem um tempinho. Tem um tempinho? Você lembra o que você comprou com o seu primeiro salário? Eu paguei a conta de telefone. Que antigamente era caro. É verdade. Era muito caro. Era vinculado com a internet já? Não, não tinha internet naquela época. Não, não. Gente, olha... Mas era muito caro. Eu lembro do meu primeiro salário, eu comprei sabe o quê? Uma chapinha de cabelo. Tudo a ver com o cara. Precisava, precisava. Aliás, lembrei de uma lembrança positiva. Aliás, botei até saudade. Quando a minha conta era positiva. Ah, mas isso aí todo mundo, né? Ô, saudade. BBC Agora A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas. Curso noturno. Dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Explora. Um novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Explora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Explora. O endereço certo é aqui da Verde Explora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Está na hora da Previsão do Tempo. Nesta terça-feira, a mínima que entra as lagoas foi de 26 graus e a máxima chega aos 37 graus. Sol logo pela manhã e o aumento de nuvens também hoje de manhã. Tem previsão de chuva no final da tarde e também para amanhã no final da tarde. Mas calma, vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã. Agora vindo aqui para os estúdios da TVC, né? Ainda tinha bastante nuvem no céu e olha só, de manhã também, né? Ensolarado o calor já começando aí com 26 graus. E hoje a máxima não passa dos 37 graus. Pois é, gente. 37 graus. Está muito quente aqui em Três Lagoas. Mas, né? Eu sempre lembro dos 41, que a gente falava assim, meu Deus, está insuportável. E essa previsão de chuva? Chuva de verão, né? Muito quente. Tem probabilidade de chuva de verão no período da tarde e da noite em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel as temperaturas, né? Para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas, então, inicia com 25 graus e máxima de 36. Um grau aí a menos que hoje, né? Brasilândia, tudo igual. Mínima de 25, máxima de 36. Em Água Clara, o dia começa um pouco mais fresquinho. 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Essas são as temperaturas, então, para amanhã, quarta-feira. Fernando Moraes. Lembrei daquela musiquinha. Está vendo aquela lua que frita lá no céu? Ah, não. Ah, é outra coisa. Mas tudo a ver, né? Essa lua, meu amigo, está fritando todo mundo. E olha, agora, após o horário de almoço, o comércio retoma o atendimento na área central de Três Lagos. Geralmente, agora, a partir do meio-dia, né? Será que o comércio já abriu? Será que está abrindo? Será que o pessoal está trabalhando ali para já retomar as atividades? Vamos lá para as ruas da cidade, para o comércio da cidade, falar com o Emerson William, que traz os destaques desse período de vendas. Pelo que eu vejo, meu querido Emerson William, as portas ainda estão fechadas aí. O pessoal está esperando dar meio-dia e um para abrir as portas. É isso? Exatamente, Fernando. Falta pouco, viu, para o comércio retornar aí, para o comércio abrir as portas hoje. Agora são por volta de 11h, 15h da manhã. Daqui a pouco, meio-dia, o comércio já vai reabrir as portas, né? Para dar continuidade aí à última semana de portas abertas nesse ano de 2023. Então, quem recebeu o seu presente de Natal no Amigo Secreto, algum presente, né, por conta de ser no Natal mesmo, e quiser fazer a troca ou ganhou o cartão presente, quer já vir aqui garantir o seu presente para o Réveillon, né, para o final do ano, já pode vir daqui a pouco, já pode começar a se arrumar aí na sua casa, que daqui a pouco o comércio já vai reabrir. E sobre o horário até o final do ano e para o ano que vem, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Torres, que vai falar como que vai estar, né, essa semana, Suede, essa última semana do ano de 2023, ano que vem, semana que vem já é 2024, né, qual a programação do comércio, do horário do comércio para essa semana e já para o início do ano que vem aqui em Três Lagoas. Bom dia. Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 26, como é de praxe em Três Lagoas, o comércio abre ao meio-dia, nós, daqui para frente, nós teremos horário normal, fechando 5h30, 18h, né, e até sábado também, o comércio no sábado funcionará até as 14h, e daí por diante, tudo normal. Somente na terça-feira, dia 2 de janeiro, o comércio também abrirá ao meio-dia, e daí por diante, tudo normal, estamos sempre à disposição para atender os clientes, e esperamos que 2024 seja maravilhoso. Certo. E como que foi até o Natal, né, até dia 22 aí, que foi dia 23, na verdade, sábado, que foi aí o último dia para fazer as compras, aquele presente para o amigo secreto ou para o familiar que seja mais próximo ali, como é que foi a compra, né, o comércio aí, as vendas para esse Natal? Bom, na realidade, nós ficamos abertos até domingo, né, que nós abrimos às 9h da manhã e fechamos às 14h, né. E realmente foi um ano de grande movimentação no comércio de Três Lagos, nós temos a expectativa que tivemos ótimas vendas, mas isso ainda nós precisamos conversar e fazer um levantamento, uma pesquisa junto aos gerentes, aos empresários, aos comerciantes, para que nós tenhamos uma resposta daquilo que aconteceu. Mas Três Lagos ficou uma cidade extremamente movimentada no final do ano, e visto que o trânsito teve horas que ficou com duas, três quadras paradas por conta dos semáforos, muita gente nas ruas, nos bairros também, o comércio dos bairros também muito, muito animado. Então eu penso que nós conseguimos atingir o objetivo da retomada da atividade comercial em 2023. O senhor falou que abriu neste domingo, né, dia 24, no dia 31 o comércio vai abrir também? Como é que é? Não, dia 31 não, mesmo porque dia 31 já é um ano mais, é um dia mais tranquilo, né, e nós teremos atividade normal no sábado, no dia 29, né. Dia 29 o comércio abrirá das 8 às 14, domingo fechado, dia 1 também fechado, né, e no dia 2 abriremos ao meio-dia. Haja visto que aquelas atividades essenciais, como farmácias, supermercados, conveniências, que tem a prerrogativa de abrirem aos domingos, também abrirão no domingo, tá, e dia 1º será fechado. E quais as expectativas para o comércio nesta última semana de 2023 aí, que marca o Natal, que está próximo aí ao ano de 2024? Na realidade, nós temos uma grande movimentação nas vésperas do Natal, mas entre o Natal e o Ano Novo, nós também temos boas vendas, porque tem aquelas pessoas que ganharam presente, querem retribuir, aquelas pessoas que não tiveram tempo de comprar o presente para os seus entes queridos, vão comprar, então nós sempre temos uma movimentação muito boa na semana que termina o Natal e precede o Ano Novo. Eu espero que isso também seja muito bom, que seja uma semana de grandes vendas e nós tenhamos atingido o objetivo que nós propunhamos. E para o ano de 2024, Suede, o sindicato, junto aí com os gerentes das lojas, os donos dos comércios aqui de Três Lagoas, já estão preparando um estudo, já estão fazendo um levantamento de como que vai ser o ano para o comércio em 2024? Na realidade, é uma grande expectativa 2024, né? Nós esperamos que 2024 seja um ano muito promissor para todos, né? Alguns setores são mais pessimistas, outros mais otimistas, mas nós sempre temos que ter a esperança que nós teremos um ano de ótimas vendas. Então, dentro do nosso sistema comércio, né? Nós sempre tentamos preparar, preparamos o terreno para que nós consigamos atingir os objetivos. Nós sabemos perfeitamente que nesse final de ano, nós tivemos até dificuldade de mão de obra, né? De contratar mão de obra. Então, a nossa intenção é que no ano que vem nós tenhamos muito mais mão de obra preparada, mão de obra qualificada para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. 2024 vai ser um ano em que será um ano eleitoral, portanto, vai ser um ano diferente dos outros três anos que se passaram. Mas nós temos a esperança que nós continuaremos com a atividade comercial bem acelerada para que nós consigamos atingir toda a expectativa que nós tivemos depois daquela pandemia que deixou o comércio muito judiado, vamos dizer assim. E nós esperamos que tudo isso seja um passado e que daqui para frente nós vamos viver uma nova situação, uma nova realidade. Então, agora o senhor avalia que o período pós-pandemia já foi superado, no caso. Nesse ano de 2023, em comparação ao que vivemos aí entre 2020 e 2021, que foi o período aí onde a pandemia estava bem vigente, né? Esse período ele já foi superado neste ano com as vendas aqui que já foram registradas? Eu, na minha opinião, completamente superado, né? Foi uma fase que passamos, né? E agora nós temos que nos preparar para que o 2024 seja promissor. Depende de nós também. Eu acho que nós temos que fazer por onde o comércio esteja cada vez melhor. Nós estamos vendo novas empresas abrindo, as empresas contratando mais funcionários, fazendo suas reformas, as suas modificações para melhor. Então, eu espero que 2024 seja, sim, um ano que vai nos trazer muitas alegrias com relação à atividade comercial. Certo. Muito obrigado pelas informações, Suede. Então, conforme nós também já noticiamos aqui nos noticiários do Grupo RCN de Comunicação, esse ano foi um ótimo ano para os empreendedores aqui do município de Três Lagoas, né? Nós mostramos aí recentemente uma reportagem com a abertura de novos comércios, novos empreendimentos aqui no município, e isso confirmando aqui com a fala do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Toys. Então, mais uma vez reforçando, o comércio hoje vai abrir às meio-dia, então daqui a pouco, quem quiser já vir fazer as suas compras, compra de roupas, né? Quem ainda não comprou, os atrasadinhos, como sempre, quem ainda não comprou as roupas para passar o Réveillon, ou quem vem trocar o presente, ou também quem vai comprar o presente de Natal atrasado, já pode ir se arrumando, que daqui a pouco, às meio-dia, todo o comércio aqui na região central de Três Lagoas vai estar aberto. Eu volto com vocês aos estúdios, Fernando e Mari. Obrigado, meu querido Emerson William. E ainda falando sobre os negócios aqui em Três Lagoas, cresceu o número de pequenos negócios na cidade. As micro e pequenas empresas são fortes geradoras de empregos e alavancam a nossa economia local. A nossa equipe preparou uma reportagem com uma história inspiradora para quem sonha em abrir o seu próprio negócio. Acompanhe. A cabeleireira Luciana fica atenta aos mínimos detalhes na hora de fazer o cabelo das clientes. Após começar a trabalhar com a área da beleza, ela viu a oportunidade de abrir o próprio negócio e correu atrás. Com sete anos, a minha mãe fazia um serviço artesanal, lá no bairro onde a gente morava, e ela ganhava um dinheiro com isso, que era colocar os anezinhos em chicletes. E aí sobrava muito dos anezinhos, e eu levava para a escola para vender. Meu pai também, nas horas de folga, quando ele não estava trabalhando na firma, ele sempre estava vendendo alguma coisa. Minhas tias. Então, assim, eu cresci numa família já, que já tinha esse lado empreendedor. Então, a gente entendia que, se a gente vendesse alguma coisa, a gente teria um dinheiro. E a gente foi crescendo assim. A Luciana é de São Paulo, mas mora em Três Lagoas há quatro anos. Ela já trabalhou em várias áreas, mas se descobriu no setor da beleza. E hoje tem seu próprio salão. Além de trabalhar aqui, ela ainda ministra cursos e já conquistou diversos prêmios. Eu entrei na área da beleza quando eu vim embora para cá. Eu já tinha meus filhos, né? E aí foi, assim, uma questão de necessidade, porque eu já trabalhei em vários outros ramos, já trabalhei em empresa, na fábrica de biscoito, já vendi roupa, já vendi bolo, né? De porta em porta. Mas o meu filho teve um problema, né? De saúde, no qual eu precisava, tipo, abandonar o trabalho que eu tinha de carteira assinada. Mas, assim, eu tinha, né, outros filhos para cuidar. Então, eu precisava trabalhar, mesmo tendo que cuidar dele. Então, foi quando eu decidi fazer um curso de cabeleireiro, né? Veio uma oportunidade, eu fiz o curso de cabeleireiro e estou nesse ramo já há 16 anos. A área da beleza, assim como várias outras, contribuíram para os novos pequenos negócios em Três Lagoas. De acordo com o SEBRAE, de janeiro a novembro de 2023, foram abertos mais de 2 mil novos pequenos negócios no município. As principais atividades são comércio varejista e cabeleireiros, seguidos de manicure e pedicure, promoção de vendas, obra de alvenaria e atividade de ensino. Segundo o SEBRAE, atualmente em Três Lagoas, existe mais de 15 mil pequenos negócios ativos, divididos em três categorias, microempreendedor individual, microempresa e empresas de pequeno porte. Desse total, foram abertos 10.503 negócios de microempreendedor individual, 4.432 microempresas e 1.808 empresas de pequeno porte, além dos demais portes, que somam 1.867. 53% para o setor de serviço, que são cabeleireiros e atividades de tratamento de beleza, o comércio com 26%, que são vestuários, restaurantes, alimentação e bebidas, a indústria com 18% e o agro, que passou de 1% para 3%. Em comparação ao ano passado, houve um crescimento significativo na abertura de novos pequenos negócios na região, devido a diversos fatores, como avalia a gerente regional do SEBRAE, Josi Signori. Nós, em Três Lagoas, nós atendemos muito os pequenos negócios e para trazer uma forma de fortalecer, de gerar realmente a produtividade desses pequenos negócios e também o aumento de faturamento, nós trabalhamos com os grandes investimentos, com as grandes empresas que estão aqui. Muitas das vezes, nós trabalhamos dentro da economia circular, grupo de artesãos, grupo de produtores rurais, nós trabalhamos com vênios, contratos, parcerias e isso ativa todo esse trade comercial e empresarial de Três Lagoas. Eu falo que o SEBRAE é um apoio importante no desenvolvimento local. O SEBRAE é aquela mola mestra que traz soluções, que traz as capacitações e nós promovemos através também das rodadas, das sessões de negócio, esse encontro com os grandes investimentos. Além do desejo de empreender, e o talento, é importante também buscar qualificação e formalização para que o negócio possa ampliar suas possibilidades de crescimento, como fez a Luciana, que hoje segue inspirando pessoas. E aí eu vi que eu tinha a necessidade de buscar essa formalização, abrir o meu CNPJ, e aí foi quando eu conheci o SEBRAE, que foi assim, transformador, porque eu aprendi realmente, porque até então a gente empreende meio que no susto, a necessidade, vou trabalhar por conta. Então a gente não tem muita ideia do que é ser um empreendedor. E o SEBRAE ele traz tudo isso para a gente, com ferramentas, a gente tem consultorias, tem um acompanhamento por profissionais maravilhosos que nos ajudam a entender o nosso negócio. inclusive eu passei um período aí que eu estava até com vontade de desistir, foi um momento difícil e foi o SEBRAE que me ajudou. O projeto delas, que é um projeto maravilhoso, que eu fiz parte, que me ajudou a entender o meu negócio e a superar as dificuldades. É isso aí, comércio crescendo em Três Lagoas. Bom, falando em Três Lagoas, eu quero falar com você que reside, você que mora aqui. chegou a sua vez de ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Presta atenção, 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 MB por R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter aí a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, gente, curtir o maior, a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita, viu? Essa oferta está imperdível. 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E você não pode, não vai, não deve ficar de fora dessa, não é mesmo? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faz o seu Multiclaro. você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Fernando Moraes. Essa TVC está moderna, você falando ali, o QR Code na tela, é modernidade, né? Mari Verda, agora vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande. Quem está por lá? Quem está por lá trabalhando, ralando, é o nosso querido amigo Gerson Vasuf. Ô, Gerson, essa camiseta eu não tenho, hein? O senhor faz favor de mandar pela transportadora pelos Correios que essa camiseta bonita da CBN ainda não tenho. Gerson Vasuf, bom dia para você. Bom dia para você, Fernando, para todos aí de Três Lagoas. Entrando com informações aqui da rádio que toca a notícia, então hoje, vamos achar essa camiseta para você sim, pode deixar. Olha, a informação de hoje ela é mais séria, viu, Fernando? Ela é na área policial, tá? A gente teve ontem um confronto entre a polícia militar do choque aqui de Campo Grande com um criminoso e felizmente nenhum policial saiu ferido, mas esse confronto acabou na morte deste rapaz, tá? Foi um confronto aqui no bairro Tijuca, aqui da capital, foi às oito e meia da noite, mais ou menos, ontem, e aí teve, eles constataram então com esse rapaz ali fazendo rondas no bairro, ele parecia meio suspeito, ficou um pouco nervoso quando a polícia chegou, e então ele desobedeceu os policiais, tentou fazer fuga com o carro que era um Fiat Uno e também aí ofereceu resistência, tinha uma arma de fogo e começou a revidar contra esses policiais. Nesta manhã, inclusive, eu estive em coletiva de imprensa com o tenente Coronel Rocha do Batalhão da Polícia Militar do Choque aqui de Campo Grande e ele disse então que a polícia só entrou com violência após os rapazes começarem a efetuar disparos. Então, a polícia, de acordo nas palavras aí do tenente, quando a ação é letal, a resposta também é igualmente letal. Então, efetuaram disparos contra esse rapaz, um criminoso de 40 anos aí que já tinha mais de 35 registros de crimes aqui em Campo Grande, então já era um criminoso conhecido da polícia e também já conhecido ali no meio do crime de tráfico de drogas aqui em Campo Grande e acabou então sendo morto ontem à noite, e aí após essa ocorrência acabou que o tenente coronel lhe deu aí mais detalhes para a gente sobre números do batalhão de choque neste ano aqui em Campo Grande e em todo Mato Grosso do Sul também. De acordo com ele, falando sobre a efetividade da polícia neste ano, o batalhão de choque da capital apreendeu mais de 150 armas de fogo, também essa, lógico, maioria retirada das mãos de facções e quadrilhas criminosas aqui de Mato Grosso do Sul também foram apreendidos 255 veículos e mais de 720 criminosos foram presos. Muito bom ver a ação efetiva da nossa polícia aqui em Mato Grosso do Sul, lógico, ainda vai ter mais informações para dar mais detalhes, mais números deste ano sobre toda a polícia militar, esses números que eu dei são só sobre o batalhão de choque em Mato Grosso do Sul e lógico, a gente continua acompanhando essa situação também. Fernando? Obrigado, meu querido amigo Gerson Vassuf. Essa informação que você deu seria cômica se não fosse trágica. O bandido ali fugindo, tentando fugir num uno, enquanto que a polícia numa caminhonete, com certeza, com a motorização 2.0 acima, então, logicamente, não tem como. Não tem como brigar com a polícia, não tem como fugir da polícia, não tem como competir com o poder de fogo da polícia. Então, esse veículo aí, esse Fiat Uno, essa pessoa que infelizmente perdeu a vida, 40 anos de idade, 35 registros já, 35 ocorrências registradas, é muita coisa, é quase uma por ano. Se você for pensar que ele começou até sua capivara tatuada depois dos 18 anos, ou seja, é bem mais de um crime por ano. Então, não tem como, olha a briga aí, não tem como, é briga de gente grande, um pequeno Fiat Uno contra uma caminhonete poderosa e logicamente a polícia tem a direção ofensiva, a direção defensiva e logicamente está ali para trabalhar. E aí, o cidadão quis ali brigar com a polícia e infelizmente levou a pior. Júlio Salvasuf, para finalizar, como é que está o clima, como é que está o tempo aí em Campo Grande? Olha, está com o Três Lagoas, está calor por aqui também, viu, Fernando? Hoje, ainda cedo, nos breaks da CBN, eu ali dei uma vasculhada no clima de algumas cidades do estado, entre elas Três Lagoas, vi que vai fazer calor por aí e aqui em Campo Grande também, tá? Hoje, a máxima esperada para Campo Grande é de 35, mínima de 25 e nesse momento 31 graus aqui, esse horário aí onde o sol mais aperta, mas ainda ao decorrer da tarde essa temperatura vai aumentar um pouquinho aqui, mas pelo menos sem chance de chuva por enquanto para Campo Grande hoje. Obrigado, meu amigo Jarson Vassuf com as informações direto de Campo Grande da nossa cidade morena. A gente carinhosamente é onde Campão, Campão. Direto do nosso Campão, né? Verdade. Cidade bonita, né? Nossa, eu adoro. Ah, sou apaixonado do Campão. Adoro Campo Grande, gente, inclusive metade da minha família por parte de mãe está lá. Ah, é? Campo Grande, é. É, sinceridade, não tenho parênteses em Campo Grande, mas essa cidadezinha me conquistou, nossa cidade morena, nossa capital do estado. Mário Verdã é o seguinte, nós temos, nós temos um copão para a nossa audiência. Um ou dois? É, um ou dois? Dois? É verdade. Viu, gente? A gente tem que saber pedir, entendeu? A gente sabe pedir. Então nós temos dois copos térmicos para você aí de casa participar. E de casa não, vai que o pessoal está trabalhando também, né? Está numa labuta aí ralando. De repente você que está acompanhando a gente até nos carros, né? Por exemplo, o Gibi estava voltando de Campo Grande, estava ali de Água Clara para frente, já começou a ouvir a gente. Então, por exemplo, você que está dirigindo, logicamente, você não vai mandar mensagem, né, bonitão? para o carro. Mas, se tem mais alguém com você no carro, você pode também mandar mensagem para cá no 3509-7500 falando sobre uma lembrança, é isso? conte para a gente hoje, 26 de dezembro, é o dia da lembrança. Então, conta para a gente uma lembrança que te marcou aí no passado, até mesmo no passado muito próximo, tipo ontem. Você pode contar aqui para a gente no 3509-7500. No final do programa tem esse sorteio de dois copos térmicos. Vale música? Vale, até porque... Tem música que marca a pessoa, né? Claro, e até porque você escuta uma música e lembra de alguma coisa que aconteceu, né? Justamente. Então pode, vale música também. Justamente. Se fosse a Mária Verdã, eu já coloquei alguma de Sandy Júnior. Eu tenho certeza disso. Todas, todas. Viva da vida do Bruno. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do celular. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, com nome forte em tintas. Agora está na hora, o DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, neste período de festividades, uma grande preocupação é com acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou agora pela manhã o balanço das ocorrências nas estradas de Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Agora eu volto com o Emerson William, lá na área central de Três Lagoas, que tem esses detalhes e amplia para a gente agora. Bom dia mais uma vez, meu querido. Bom dia, Fernando. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Natal, que começou na sexta-feira e encerrou às onze horas e cinquenta e nove minutos da noite de ontem, feriado, né? Dia vinte e cinco do Natal. E olha só, Fernando, números aí preocupantes, viu? Em relação ao ano de dois mil e vinte e dois, em comparação com o ano de dois mil e vinte e três, isso em todo o Brasil, viu? Ainda não temos dados a respeito de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas, mas a nossa equipe de jornalismo já está indo atrás das fontes para sabermos aí e dar mais detalhes a quem nos acompanha. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no país inteiro, olha só, nós tivemos mais acidentes e mais mortos em comparação a dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e dois, aliás, na operação realizada neste ano pela polícia, pela PRF, viu? Só de acidentes, nós tivemos oitocentos e noventa e um registrados na operação neste ano, em comparação a dois mil e vinte e dois, foram oitocentos e cinquenta e três aí. Então, aí, um número de quase quarenta acidentes a mais. De mortos, Fernando, nós tivemos setenta e nove mortos em dois mil e vinte e dois, e no ano de dois mil e vinte e três, foram noventa mortos. Agora, de feridos, também aumentou, viu? De mil e vinte feridos em dois mil e vinte e dois, foi para mil e trinta feridos em dois mil e vinte e três. Agora, o que chama a atenção é para um detalhe, assim, curioso, que o número de acidentes graves diminuiu. Nós tivemos esse aumento, né, de acidentes, de feridos e de mortos, mas o número de acidentes graves diminuiu. Foi duzentos e cinquenta e oito em dois mil e vinte e dois, e em dois mil e vinte e três foram duzentos e trinta e três. O que pode, aí, podemos pegar, aí, como interpretação desses dados, que mais pessoas tiveram, mais pessoas ficaram feridas e mais pessoas morreram em conjunto por estarem no mesmo automóvel, né, já que o número de acidentes graves aí diminuiu, isso significa que diminuiu o número de individualidade de mortos e de acidentes e passou, então, a ser coletivo pela concentração aí que nós tivemos, né, com maior mortos, mais menos, maior quantidade de mortos, mais menos acidentes registrados no ano de dois mil e vinte e três. Agora, a Polícia Rodoviária Federal se prepara para a nova operação, que é a operação de fim de ano, que vai começar na sexta-feira, dia vinte e nove de dezembro, né, então, aí, vai ter mais uma operação da Polícia Rodoviária Federal no dia vinte e nove de dezembro, que vai se iniciar, aí, para monitorar as estradas federais de todo o Brasil e também de Mato Grosso do Sul. Fernando, vamos dar uma relembrada aí quais são os cuidados básicos, né, que os condutores, os motoristas precisam ter para que não haja acidentes, para que não haja feridos, como já foi registrado nesse Natal, Fernando? Bom, sem dúvidas, meu caro, meu caro Emerson William, pela manhã nós falávamos, ainda conversávamos ao vivo no RCM Notícias, e um dos detalhes, um dos destaques é que a gente vê muito nas estradas é o quê? É ultrapassar na faixa contínua. Então, nós vemos muito isso nas estradas, ainda mais agora o pessoal está querendo ir lá para o destino, ir para a praia, para a casa do amigo, do parente, e aí o que acontece? Está, de repente, ali atrás de um caminhão, de uma carreta, e aí vê aquela faixa contínua ali, o carro da frente mais devagar que você, e aí setinha e vai podando. Isso não pode, gente. Se essa faixa contínua está ali, é porque naquele ponto não é possível você fazer outra passagem. É a mesma coisa, por exemplo, na praia, se tem lá uma placa que naquele local você não pode mergulhar, você não pode tomar banho ali, é porque aquele local é perigoso. Então, o especialista chegou ali antes e fez essa análise. Agora, não cabe a você que não tem um estudo daquilo ali, você não vê, você não vê imagens aéreas daquele local ali, o contorno que vai fazer logo ali à frente, então, tem ali uma faixa contínua. O que você faz, ô bonitão? Fica na boa. Espera a hora. Dali a pouquinho, pronto. Aí vai ter a faixa pontilhada ali e aí você poda. Ô Emerson, outro detalhe é o seguinte, às vezes as pessoas saem atrasados e querem chegar adiantados. Essa conta é da física, não fecha. Não fecha. Aí você tem que aumentar em muito o teu tempo médio de aceleração e aí o que acontece? Tem que socar a botina e aí acaba não chegando e quando chega, chega no hospital. Tem que fazer uma pequena parada no hospital, alguns meses ali de cama, para depois seguir a vida. É ou não é? O que era para ser um momento de prazer, um momento de diversão com a família neste fim de ano, acaba se tornando às vezes em tragédia por conta de imprudência, por conta de irresponsabilidade dos condutores, que fazem a ultrapassagem devida, como você mesmo mencionou, que dirigem também sobre o efeito de álcool, que também dirigem com sono, quer chegar logo no destino, mas acabam ultrapassando os limites até do próprio corpo, então aí acabam dormindo no volante, o que também provoca muitos acidentes, então aí esse momento, que era para ser de diversão, de prazer, junto com a família, pode se tornar em tragédia. E você mencionou, Fernando, a respeito das ultrapassagens indevidas. E a Polícia Rodoviária Federal notou que, olha só, o número de pessoas que fizeram ultrapassagem devida em todas as rodovias do Brasil, neste ano chegou a 5.940 condutores fazendo ultrapassagens indevidas nas rodovias de todo o país. Isso só que a PRF notou, viu? O número ainda pode ter sido maior, porque, por conta que a PRF pode ter perdido algum momento, esse motorista espertinho pode ter feito algum escape dos olhos da PRF, então pode ter sido ainda maior. E também nós tivemos aí, olha só que número exorbitante esse, 25.658 registros de pessoas que estavam trafegando acima do limite da velocidade permitida na rodovia, o que também é uma causa de acidentes. Nós também tivemos aí, 1.106 motoristas que foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. E outro detalhe que chama a atenção, 3.550 motoristas que estavam dirigindo aí nas rodovias, olha só, Fernando, se já é perigoso dentro da cidade, imagina nas rodovias, dirigindo aí, tanto os motoristas quanto os passageiros sem o uso do cinto de segurança. O que também é uma causa aí de acidentes gravíssimos. Viu, Fernando? E isso são causas aí, esses registros aí só comprovam o quanto as estradas aí ficaram mais perigosas no ano de 2023 em comparação ao ano de 2022. Ô, Emerson, depois de você passar esses números para a gente, só me confirma, foram 90 mortes esse ano. Então, se for isso, dado a quantidade de pessoas dirigindo sem o cinto de segurança, de pessoas dirigindo alcoolizados, embriagados, pode ser que de repente não bebeu ali naquela hora, mas está cozido na cachaça do dia anterior. de pessoas podando onde não é permitido. Então, foi um número pequeno. E pela quantidade, pela quantidade de desrespeito de crimes contra o trânsito, esse número foi pequeno. O que é muita, gente? 90 pessoas. Se você for pensar que uma sala de aula tem 30 pessoas, aproximadamente, são três salas de aula lotadas de mortos, de óbitos. Então, é muita, gente. mas pelos números que o Emerson Willian acaba de citar aqui pra gente, realmente, poderia ter sido muito pior. E vale lembrar, como o Emerson disse, esses foram números de autoações. Isso, vamos colocar que foi 10%. 10%. Porque a polícia não consegue ter óleos em todo lugar. Então, não tem como você detectar todas as ultrapassagens erradas, todas as pessoas que estão ali sem o cinto de segurança. Enquanto a polícia está trabalhando ali, tem, com certeza, um outro bonitão passando ali e pode ser que está até alcoolizado. Então, não tem como. Então, vamos colocar que isso aqui foi 10%. Esse número que o Emerson Willian acaba de citar pra gente. Emerson, daqui a pouquinho você volta com a gente aqui, porque vamos falar agora do DENIT, que ele vai fechar novamente o acesso que é proibido na BR-262. É ponto crítico da rodovia no perímetro urbano de Três Lagoas. Confira a reportagem. Um festival de infrações. Foi isso que a nossa equipe de reportagem constatou na Avenida Ranufo Marques Leal, extensão da BR-262 e o acesso à rua Alexandre Abrão, local onde frequentemente é cenário de acidentes. E o que vimos são motoristas, motociclistas, ciclistas e até pedestres cometendo infrações. cruzando a rodovia onde não é permitido, acessando a BR-262, onde antes havia uma estrutura metálica que proibiu o acesso à rodovia. No local, o trânsito é intenso e pesado. Caminhões, carretas, ônibus, carros de passeio, motos e bicicletas. Quem passa por ali sabe os riscos e perigos. Aqui seria bom guarda e rei já colocaram, tiraram, cruciaram também, mas colocaram um sinaleiro porque ninguém para aqui para fazer certo. Perigoso. Perigoso. No local, havia uma defesa metálica que impediu o acesso e até o cruzamento dos veículos, mas foi retirado pelos próprios moradores da região. Nem mesmo a nossa presença inibiu o festival de imprudência por parte dos usuários da via. Este outro motorista sugere que seja instalado uma rotatória. Uma rotatória, talvez. Até o início de janeiro, o DENIT vai bloquear esta passagem da rua Alexandre Abrão justamente que dá o acesso à BR-262. agora as pessoas terão que andar mais 100 metros para ter acesso na avenida Rosário Congro. O engenheiro supervisor do DENIT em Três Lagoas, Milton Marinho, explica que essa medida é para a segurança dos próprios usuários da via. Mas na época que nós colocamos as defensas para coibir o acesso irregular esparramado, centralizou-se naquele ponto ali e as pessoas começaram a retirar os pedaços de defesa e aumentando o bico, vamos chamar assim, e aí o acesso fica muito aleatório, dificulta a visibilidade um do outro, você está passando um, passa de um lado, o outro passa do outro lado, do lado dele e não consegue visualizar o veículo que vem. então a maneira mais correta para evitar o acidente, preservar a vida, é fazer o fechamento uma vez até que os acessos pelo, a área da antiga linha já estão mais desenvolvidos, falta ainda talvez asfaltar um ponto ou outro, mas tem uma, uma, mais saídas com facilidade. Então o usuário ao invés de acessar o centro da cidade através desse ponto vai acessar ali pela Rosário Congro ou qualquer outra rua que chega na situação de pista dupla, que aí tira o perigo da travessia. Foi neste local em que Hélio Augusto Cláudio, de 63 anos, foi atropelado por uma carreta bitrem na manhã de sexta-feira 8 de dezembro de 2023. A carreta fez uma conversão saindo da rua Alexandre Abrão para ter acesso a BR-262, que de acordo com o DENIT é proibido. Ainda de acordo com o supervisor do DENIT em Três Lagos, essa ação é decorrente a um estudo de engenharia e as pessoas precisam obedecer as regras do trânsito e buscar vias de acesso com segurança e não criar uma passagem que coloque suas vidas em risco, como explica o engenheiro do DENIT. Porque Três Lagos cresceu, já está num status de cidade grande. Se a gente observar no estado de São Paulo, até Andradina, Araçatuba, ninguém atravessa a rodovia. e ainda lá é duplicada, que talvez não tivesse tanto perigo assim, mas não é acessível pelas rodovias. Sempre tem a rua lateral, a pessoa às vezes vai atravessar para o outro lado, ele vai lá pegar o viaduto ou a rotatória para voltar naquele ponto. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagos, essa situação só vai melhorar quando o contorno rodoviário for inaugurado, tirando o fluxo intenso da área urbanizada, como explica o supervisor Milton Marinho. A partir da inauguração do contorno, todo esse lance aqui da BR-262 interna ao contorno vai passar para os domínios do município. Então ali, inclusive, deve-se fazer uma avenida e os acessos ficam liberados, ficam mais fáceis. A própria sinalização é outra, já não é uma sinalização de rodovia, são sinalizações de vias urbanas e aí vai ficar muito bom ali aqueles bairros para as pessoas sem essas proibições aí. Chegou a hora de falar com vocês de Mundo das Tintas, um nome forte em tintas, das melhores marcas, com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores, viu gente? São mais de duas mil cores para você escolher e deixar a sua casa ou a sua empresa, ou até mesmo aquele cômodo, ainda mais bonito. Confira. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Este será o seu companheiro de todos os momentos, meu amigo, minha amiga. Você vai estar, por exemplo, curtindo a música. Ô produção, coloca uma música aí para a gente. Vou colocar bem alto. Com o copão na mão. Vai estar dançando, vai estar escutando, com o copão na mão. Pronto, né? Vai estar aí, tomando o quê? Tomando uma água de coco. Nossa, gosto, gosto. Gosto demais. É, é. Vai estar lá, fervendo o que suco. É, vai estar lá, tacando fogo na caixa d'água e com o seu copão lá na mão, tomando sua cervejinha, né? Sempre com moderação, sempre escolhendo antes o motorista da rodada. Mas vai estar lá, tomando a sua, aquela, aquela, aquele suquinho da confusão, né? Aquele suquinho de cevado, vai estar tomando o quê? Aquela água de coco, aquela água com gás, ou simplesmente aquela água gelada. Vai já já, coloca aqui aquele cafezão e vai tomando aquele café. Este copão estará em sua mão. Isso mesmo. A partir de hoje, o sorteio, na verdade, é no final do TVC Agora, mas você pode retirar no grupo RCN a partir de hoje à tarde. E o pessoal está participando. Você que está chegando agora, você fala, Mari, como é que eu ganho? Como que eu faço para levar esse copo para casa? Como é? Como é? 3509-7500. Hoje, 26 de dezembro, é o dia da lembrança. Então, você vai contar para a gente uma lembrança que mais te marcou aí em todos os anos da sua vida. Então, 3509-7500. E o pessoal tem aqui participado. Olha, a Mari Neuza me mandou uma mensagem assim, bom dia. Uma lembrança boa foi quando eu descobri que seria mãe de um lindo menino. depois tive mais três lindas princesas que são minhas filhas e depois tive minha primeira neta, minha primeira neta. Depois, mais três princesas da vovó que eu amo muito. Então, ela tem um filho, três filhas e quatro netos. É isso, Mari Neuza? Agora, você pensa, a chegada de todos eles, a descoberta ao ser mãe pela primeira vez. Maravilha. Fica marcado, né, Mari Neuza? Olha, um beijo para você. Ela mora lá no bairro São Carlos. E um abraço também a todos os moradores de São Carlos. Já está concorrendo, viu? Já coloquei seu número aqui para o sorteio. Que maravilha. Família é tudo de bom, né? E o que marcou a sua vida aí? Por exemplo, recentemente, agora dancei uma valsa com a minha filha na formatura dela no ensino médio. É um momento que marcou a minha vida. O que marcou aí? Qual é a lembrança que você tem? Uma lembrança que você já tem há muitos anos ou uma lembrança recente que você nunca mais vai esquecer? Conta para a gente 3509-7500 e você vai concorrer a este copão. Isso mesmo. Não deixe de participar, viu? Tem dois, ó. Dois. De repente está você e mais outra pessoa aí em casa, todo mundo participando e quem sabe dá mais chance de ganhar. É isso aí. Daqui a pouquinho eu e a moça do karaokê volta. Gosta de um karaokê com o Sandy Júnior? Que meu Deus! Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care 19,99. Ômega 3 25,99. Talcãozinho 9,99. Pomada milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do Senar. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em florestas, curso noturno, dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Ao adquirir o MS Cup você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Prepare-se! Para a primeira premiação do ano o MS Cup vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio. Ah! 300 mil de uma só vez. No primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil. No terceiro 15 mil. No Super Giro serão 50 ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez. MS Cup me ajude e concorra. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé 566 esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox seu supermercado animal Agora está na hora do TVC agora Está na hora do TVC na rua TVC agora Este nosso programa de TV não é nosso é seu não é da TVC é seu é o seguinte aqui nós somos o seu microfone o microfone da população você vai botar a boca no trombone e vai contar o que está acontecendo aí é o que acontece na sua rua é problema nosso o que acontece no seu bairro é problema nosso conta pra gente que a gente conta pra todo mundo tá bom é por exemplo as chuvas de sábado provocaram várias situações difíceis aqui na cidade o morador José Roberto Muniz do bairro Paranapungá nos informou que um poste ficou pendurado pelos fios colocando em risco a vida dos moradores aí nós falamos hoje cedo sobre essa questão sobre essa demanda no RCM Notícias e olha lá olha que beleza o poste foi consertado pela concessionária de energia elétrica acompanhe acho que é imagem né acho que é só uma imagem é isso olha aqui ó olha que bonito o pessoal trabalhando lá o poste coitado estava ali só né só pela misericórdia ali e agora já está ali a equipe da Electro resolvendo a situação e aí a gente gosta a gente faz questão de mostrar isso aí porque é o seguinte tem gente que fala ah mas essa povo da mídia só gosta de ai de meter a boca e não sei o que lá mas a gente mata a cobra e mostra o pau é a gente conta o problema que está acontecendo e quando o problema é resolvido a gente faz questão de mostrar tá a gente mostra o problema e mostra a solução mostramos hoje cedo o poste pendurado pelos fios a gente divulgou na RCN Notícias cobramos a Electro e pronto pronto mais um problema resolvido graças a você ah porque a TVC tem muita audiência também mas é você quem faz isso é você quem faz a diferença é você que entra em contato com o nosso departamento de jornalismo que manda a sua demanda aqui no 3509-7500 e ai as coisas são resolvidas porque você nos dá o carinho da sua audiência e ai a gente consegue né com que essas as entidades né enfim quem é de direito resolver a parada resolve então os parabéns para a Electro tá bom a moradora Selma Carneiro na rua Duque de Caxias também tinha registrado uma foto de uma árvore que caiu na frente da casa dela olha aqui ó olha a foto a árvore caída na frente da casa dela e ela nos disse ainda que essa árvore por conta do vendaval né que nós tivemos no final de semana ela acabou caindo na frente em cima perdão em cima do carro da vizinha e havia danificado esse carro nós não vemos aqui na imagem porque a vizinha foi lá e já retirou já retirou o carro e nós tivemos a informação não sei se teremos foto pra isso mas nós tivemos a informação de que a prefeitura passou por lá e retirou e olha que beleza olha ali ó pronto ali olha olha que lindo sabe o que é isso? pode cortar pra mim produção sabe como é que se chama isso aí? sabe como é que se chama isso aqui ó isso se chama utilidade pública o rádio a televisão tá aqui pra isso pra ser o seu braço pra ser a sua voz pra dar visibilidade pras demandas da sociedade é pra isso aqui ó parabéns prefeitura municipal parabéns eletro né a cidade é muito grande não tem como cobrir toda a cidade saber de todos os problemas cabe a nós veículos de imprensa levantar as demandas contar pras autoridades e cobrar das autoridades até porque o seu imposto ele precisa retornar ele retorna sim a partir do momento a partir do momento que as entidades são noticiadas tem ciência do assunto e aí a situação é resolvida mas vamos falar de outra situação nós recebemos hoje também pela manhã uma foto de um bueiro se a produção tiver condições de colocar a imagem do bueiro primeiramente aqui antes da gente chamar o Emerson Williams se tiver condições de colocar isso olha isso aqui presta atenção nessa imagem sabe como é que isso se chama? isso se chama matador de motoqueiro isso aí se chama assassino de ciclista imagina uma bicicleta elétrica tá passando aí e o pneu da frente entra dentro desse bueiro aí o que que acontece com a bicicleta com a moto a moto a bicicleta em bica e a pessoa vai de cabeça no chão é só que será que foi resolvido? nós noticiamos hoje na R100 Notícias e eu dei eu dei o prazo até o TVC agora eu falei olha perto de 8 da manhã nós noticiamos eu falei olha se não tiver resolvido até o TVC agora a gente vai mostrar novamente e a gente vai cobrar vamos cobrar da Sanessu da Secretaria de Obras vamos saber será que foi resolvido ou não foi? vamos lá para as ruas o Emerson William está por lá e vai contar para a gente como é que está essa situação aí Emerson William é com você Exatamente Fernando foi noticiado hoje no RCN Notícias moradores entraram em contato com o programa para denunciar a questão de um bueiro que estava para fora do asfalto para fora da rua em desnível com asfalto aqui na Avenida Eloy Chaves esquina com a rua Dr. Bruno Garcia aqui na região central esse bueiro estava aí para fora podendo prejudicar acidentes como você mesmo mencionou moto bicicleta elétrica carro também podendo passar aqui por cima prejudicar amortecedor pneu enfim são vários aí os problemas que esse bueiro para fora em desnível com asfalto poderia causar isso foi denunciado por moradores na manhã de hoje através do RCN Notícias nós depois recebemos uma atualização depois que depois que essa denúncia foi ao ar no programa de que uma equipe da Sanessu esteve aqui no local para vistoriar ver o que estava acontecendo aqui com esse bueiro e agora nós viemos aqui para conferir eu vou pedir para que a nossa equipe de edição mostre primeiramente como é que estava novamente a situação desse bueiro que foi denunciado pelos moradores hoje no RCN Notícias esse bueiro estava em desnível com asfalto estava para fora quase pulando a tampa desse bueiro para fora quem passasse por aqui despercebido tanto quem viesse aqui pela Eloy Chaves sentido capitão Olinto Mancini quanto quem viesse aqui da Bruno Garcia sentido ao centro poderia passar por cima desse bueiro e causar grandes prejuízos agora agora eu vou pedir para o meu cinegrafista Ricardo Vinícius mostrar como está a situação nesse momento não foi totalmente resolvido o Fernando a equipe da Sanesul passou por aqui conforme nós recebemos atualizações de outros moradores que passaram pelo local e nos encaminharam a foto ao nosso setor de jornalismo do grupo RCN de comunicação eles passaram por aqui vistoriaram viram o que estava acontecendo colocaram dois cones para sinalizar o problema para mostrar que tem alguma irregularidade aqui na via cimentaram em torno ali da tampa do bueiro para colocar fixar ela no chão novamente mas o asfalto em torno do bueiro ainda não foi consertado ainda está um buraco aqui então quem estiver passando aqui pela Eloy Chaves na esquina com a rua Dr. Bruno Garcia precisa desviar um pouquinho por conta desse desse problema que está aqui na via já está sinalizado então isso já reduz um pouco o risco de acidentes mas enquanto nós estivemos aqui tiveram pessoas aí que poderiam estar desavisadas por conta do problema não viram tiveram que fazer o desvio quase esbarraram no outro numa bicicleta uma moto que foi trafegar aqui pela esquina então assim ainda está o problema está meio caminho andado Fernando não foi totalmente resolvido está meio caminho andado agora falta só fechar o asfalto mesmo para voltar aí a situação normal mas como você mesmo falou Fernando é utilidade pública o quão importante os moradores que nos acompanham tanto pelo RCN Notícias quanto pelo TVC agora fazer a denúncia do que está acontecendo aí no seu bairro na sua rua para que a gente noticie porque nem sempre o poder público a prefeitura municipal a Electro ou até a Sanessu que é responsável por toda a rede de esgoto do município vai saber o que está acontecendo em todas as ruas da cidade porque a cidade como você mesmo falou é grande então o morador que viu denunciou a gente veio aqui cobrou fez a cobrança a equipe da Sanessu já passou por aqui já fez meio reparo está meio caminho andado ainda falta asfaltar e tirar essa sinalização dos cones mas a denúncia foi feita eles já sabem do problema já estão cientes e a gente espera que seja resolvido em breve Fernando obrigado meu amigo Emerson William com a informação mostrando lá em tempo real essas demandas que você levanta para a gente então salva de palmas para a Electro que resolveu lá a situação do poste que estava pendurado salva de palmas para a Prefeitura Municipal que retirou já aquele pedaço de árvore caída salva de palmas salva de palmas agora é por enquanto por enquanto meia palma meia palma para a Sanessu que ainda não está resolvida a situação não né beleza sinalizou pode ser que está esperando ali o concreto uma secada né mas é o seguinte não é tão difícil assim né fazer meia doze de colher ali de concreto e passar em volta né qualquer um faz isso aí agora não vai esperar que a gente também além de noticiar né pegue um carrinho de mão bata um concreto ali e vai lá fazer o papel de vocês né então a gente está esperando ó amanhã no RCM Notícias a gente vai voltar a falar sobre esse assunto amanhã a gente quer esse bueiro bonitinho rente ao solo até porque nós pagamos na nossa tarifa de água está ali incluído o que? está incluído esgoto está incluído toda essa parte de estrutura hídrica aí né então a gente espera que pelo menos até amanhã tem uma semana esse buraco está aberto aí tem uma semana que esse matador de motoqueiro está aberto aí então já está amenizada a situação sinalizada ok mas amanhã a gente volta a falar nessa situação aí e se não tiver resolvido a gente vai falar até resolver a situação e se não resolver Mari Verdã e eu vamos lá bater uma massa e mostrar que não é tão não é tão difícil assim tapar um buraco Mari viu só se o chefe falou nós estaremos lá gente olha só quando o assunto for saúde saúde 7 Pharma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços e a entrega é assim ó num estalar de dedos até porque aqui em Tras Lagoas tem dois endereços para melhor atender você confira chegou a hora de falarmos sobre saúde porque é o que temos de mais valioso nessa vida não é mesmo? cuide da sua saúde na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado você já sabe é aqui na 7 Pharma umidificador de ar capacidade de 3 litros diversos personagens por apenas 145 reais tem também um medidor de glicose no sangue GTEC só 89,90 e não para por aí porque ainda tem o inalador GTEC com 3 anos de garantia por apenas 129,90 farmácia 7 Pharma loja 1 na rua Manuel de Faria Duque Jardim Maristela loja 2 avenida Clodoaldo Garcia Santos Dumont farmácia 7 Pharma porque quem ama cuida viu só se você está com a sua receita em mãos ou está precisando de um remédio mais rápido possível procure a 7 Pharma Fernando Moraes é isso aí minha cara Mário olha a partir de agora todas as escolas públicas passam a cobrar o certificado de vacinação no ato de matrícula e rematrícula o documento é de apresentação obrigatória a reportagem é do colega Emerson Willian desde 2021 a rede municipal de ensino tem solicitado aos pais e responsáveis durante o ato de matrícula e rematrícula o certificado de vacinação este documento valida que a criança ou adolescente está com a carteira de vacinação em dias e pode ser emitido em todas as unidades básicas de saúde como orienta a coordenadora de normas da Secretaria de Educação e Cultura Ana Bazé Esse pai então ele precisa buscar essa declaração atualizada então ele vai até a unidade de saúde mais próxima e ele solicita essa declaração então a unidade de saúde ofertando esse documento ele leva juntamente com os demais dentro da unidade para efetivar a matrícula Quem não apresentar este documento não será negado o acesso ao ensino mas vai ficar registrado como pendente durante todo o ano as escolas em parceria com o setor de imunizações do município promovem campanhas de vacinação de todos os imunizantes disponíveis no calendário nacional como a pentavalente poliomielite tetraviral febre amarela HPV entre outras os enfermeiros vão até as unidades onde é realizada a aplicação com a autorização dos pais como explica a coordenadora pois são ações em parceria com a Secretaria de Saúde por meio das suas unidades básicas nos bairros próximas às unidades e eles participam de momentos em que a família está também na unidade e também fazem vacinação para regularizar esse ciclo dos estudantes dentro da unidade então é enviado ao pai um formativo qual vai ser a vacina disponibilizada se está ausente ou não realmente no ciclo vacinal das crianças e aí então acontece a vacinação então nós temos dois momentos pontuais dentro das unidades em que nós temos parceria com a Secretaria de Saúde por meio das unidades básicas o Estatuto da Criança e do Adolescente assim como a Constituição Federal asseguram que é uma obrigação e um dever de toda a população infantil juvenil o acesso à saúde assim como a vacinação o pai e o responsável que não levar a criança para se vacinar está sujeito a punições de acordo com a coordenadora de imunizações Humberta Azambuja o setor já recebeu pais que ao se recusarem a vacinar os filhos tentaram burlar as normas ao pedirem a emissão do certificado sem a comprovação do imunizante o que teve sim foram famílias pedindo que não queriam de jeito nenhum vacinar e queriam sim que nós emitíssemos uma declaração então foi esclarecido que se nós emitíssemos seria uma declaração falsa isso também é falsidade ideológica nós não podemos agir desta forma a gente só emitiria a declaração com a vacina em dia então até agora o que nós tivemos foi esse tipo de solicitação de familiares que não queriam vacinar mas queriam declaração isso realmente não é possível por enquanto não tivemos denúncias de falsificação de documento mas se houver nós teremos sim que levar isso para a promotoria do município a coordenadora também orienta sobre prazos e validade da documentação lembrando que ela tem data tá então tem que ser agora do mês de dezembro novembro e dezembro de 2023 para que tenha validade para o início de 2024 porque tem vacinas que tem intervalo aí de 60 dias de uma dose para outra 30 dias de uma dose para outra então ela está em dia no presente momento então a data é importante então tem que ter a data nessa declaração tem que ter a assinatura do profissional que está expedindo assim como o carimbo da unidade que está expedindo essa declaração para que ela tenha validade então é importante todos esses dados para que ela consiga fazer efetivamente a matrícula escolar no ano aí para estudar no ano 2024 além das unidades municipais a rede estadual de ensino também passou a exigir neste ano o certificado de vacinação como documento obrigatório a primeira etapa do período de matrícula e rematrícula no ensino público já se encerrou no ano de 2023 a segunda etapa se inicia no dia 8 de janeiro de 2024 para as escolas municipais nas escolas estaduais o período se inicia no dia 13 de janeiro a vacina contra a covid-19 foi incluída no programa nacional de imunizações em novembro deste ano e passa a valer em 2024 o imunizante também se tornará obrigatório a crianças e adolescentes e vai ser cobrado no certificado de vacinações nas matrículas e rematrículas do ano que vem é isso aí e você que é pai você que é mãe não faz mais que obrigação em zelar da saúde do seu filho da sua filha com as vacinas em dia logicamente a probabilidade a probabilidade é assim é o seguinte vacina não é um campo de força que vai proteger o seu filho é verdade mas a probabilidade dele pegar essas doenças vai ser muito menor isso mesmo olha ainda mudando de assunto nós temos dois copões aqui pra você no sinal do TBC agora e tá rolando uma enquetezinha uma participação pra você poder ganhar esse copo 35097500 hoje é o dia da lembrança você vai contar uma lembrança pra nós a Marivânia ela que mora aqui no centro de Três Lagoas ela mandou assim ó bom dia quando eu cheguei aqui em Três Lagoas tava acontecendo um desfile era fim de tarde nas imediações da Felinto Miller com a Rosário Congro um touro e um cavalo próximo às avenidas como se fossem atravessar a rua eu parei o carro e fiquei esperando os animais passarem fiquei lá mais de meia hora até perceber que eram de cimento hoje eu dou risada mas passei a maior vergonha ai 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 fui eu até a costela agora Marivânia olha um beijo pra você uma das melhores lembranças obrigada viu chegou com respeito em Três Lagoas chegou respeitando os animais o Fia você não tá na Índia não não mas no MS a gente sabe que é diferenciado né Marivânia a gente sabe que até um tempo depois conta pra gente quando que você chegou aqui se faz muito tempo né porque até um tempo atrás esses dias mesmo eu vi uma carroça coisa que eu não vi há muitos anos aqui em Três Lagos então a gente te entende tá bom no MS é diferente Fernanda mas no centro da cidade não né ela falou que era no centro sim ela falou assim aconteceu um desfile era fim de tarde nas imediações da Flinto Miller com a Rosário Congro ah sim é é um beijo obrigada por compartilhar conosco viu beijo e é o seguinte você continua participando tá bom dessa aí é um forte candidato pra ganhar o copão exatamente manda aí no 3509-7500 pode comentar também no arroba cultura.tvc arroba jpnzms é e você vai contar o que é a lembrança que você tem hoje é dia da lembrança né sim hoje é dia da lembrança qual que é uma lembrança gostosa uma lembrança engraçada uma lembrança inusitada uma lembrança triste pode ser também né conta pra gente aí bola de ciclopão aqui exatamente boa sorte é isso aí com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital cacemes de três lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade uti adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua bruno garcia 2330 no jardim primaveril mais informações pelo 3919-1100 a dog in box pet center está chegando em três lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta 10% de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês na rua doutor munir tomé 566 esquina com a rua antônio trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br dog in box seu supermercado animal olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje estamos aqui na Verde Flora num novo ingresso na Avenida Clodal do Garcia 20.630 uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora o Sesc tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade Sesc o futuro já está pronto para mim está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate prepare-se para a primeira premiação do ano o MSCAP vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio 300 mil de uma só vez no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro serão 50 ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili loving care 19,99 ômega 3 25,99 talcão anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade agora tá na hora o DBC agora tá na hora do A Casa é Sua o DBC agora estamos de volta com sambinha tá chegando A Casa é Sua qual que é a sua rima vai tô esperando não? não consegui pensar eu já tava pronta porque o Fernando Moraes é cheio das rimas entendeu? ontem era assim um copão um copão um copão na sua mão esse sambão tá bom tá bom tá bom eu tenho um copão pra jogar na sua mão ó viu? aí ó saiu saiu você vai curtir um sambão vai curtir um pagodinho vai curtir o que? um sertanejinho não importa o seu ritmo você vai curtir com esse copão aqui nesse fim de ano ou em qualquer momento isso aqui dura mas que dura isso aqui olha você vai tomar o seu suco a sua água de coco o seu café o seu refri nesse copão maravilhoso é só você participar dá uma sequência do dia que tem tudo a ver com o assunto dentro da casa sua certo Mari? certo Fernando Moraes olha gente preparei uma matéria muito especial pra vocês do dia da lembrança eu convido você que chegou agora fazer uma reflexão aí né de tudo que você já viveu até hoje dá tempo ainda de você participar tá? confira 26 de dezembro é celebrada a possibilidade enquanto seres humanos de reviver através da memória os maravilhosos e terríveis momentos que já passamos até porque de alguma forma eles foram importantes para a nossa identidade enquanto pessoas a data faz parte do calendário oficial mas não existe uma explicação formal alguns historiadores afirmam que a data foi criada justamente depois do dia de natal para fazermos uma reflexão o ideal é que recordamos tudo de bom e de ruim que ocorreu no passado pouco ou muito distante talvez até fazendo algo diferente para sentir todas as sensações que aqueles instantes específicos nos proporcionaram sejam sentimentos positivos negativos ou os dois neste exato momento você deve estar se lembrando de quando e como conheceu o seu melhor amigo o que comprou com o seu primeiro salário qual foi a sua primeira viagem essas entre outras enfim são inúmeras recordações nas quais são despertadas ao escutar uma música e lembrar da pessoa amada abrir aquele álbum de fotografia antigo e se dar conta de como o tempo passou rápido ou até mesmo saborear um prato e lembrar daquela pessoa que não está mais entre você mas que também adorava degustá-lo além de lembrar de tudo que te fez bem e que te fez mal em diferentes graus o dia da lembrança também é válido para mostrar para outras pessoas que elas são importantes para você faça um telefonema envie uma nota de áudio ou deixe um comentário na rede social se for possível você pode até visitar essa pessoa ou convidá-la para ir até a sua casa matar a saudade e juntos relembrar esses momentos de deliciosa nostalgia são possibilidades interessantes afinal a graça da vida é ter histórias para contar e elas perdem muito do sentido se não compartilhadas com aqueles que mais amamos esses momentos podem durar segundos minutos horas mas deixam lembranças para toda a vida muito bom né tenho certeza que você lembrou de algum momento que marcou a sua vida se tem a casa sua é claro que tem verde flora floricultura e paisagismo gente lá você encontra de tudo para a sua casa para o seu jardim para a sua empresa aquele jardim de inverno que você já está planejando aí né para 2024 você vai encontrar tudo gramas arranjos especiais também buquês além de projetos de paisagismo execução de jardins irrigação manutenção limpeza adubação e muito mais verde flora floricultura e paisagismo avenida clodoal do garcia 2063 telefone 3524 9767 vou ali tomar uma água e já volto olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós vamos aqui na verde flora num novo endereço avenida clodoal do garcia 20 metros uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a verde flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da verde flora o endereço certo é aqui da verde flora ao adquirir o MSCAP você ajuda o hospital de amor de campo grande cedendo direito de resgate prepare-se para a primeira premiação do ano o MSCAP vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio 300 mil de uma só vez no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro serão 50 ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude concorrar a Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta 10% de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé 566 esquina com a rua Antônio Trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal o SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade o SESC o futuro já está pronto para mim Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo tudo só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente para toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto para todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados passo a passo com você estamos de volta e com mais participações diretor dá tempo da gente no Facebook dá uma olhadinha por lá se alguém olha estou olhando aqui minha cara Mari no Facebook Cultura TVC muitos comentários aqui a respeito do nosso dia da lembrança muita gente participando aqui no nosso Facebook é arroba cultura TVC e também no Facebook do JPMS boa tarde bom dia bom dia vai descendo aqui produção se tiver condições bom dia eu comprei minha bicicleta Selma Carneiro olha eu vi aqui uma lembrança de 2010 quando teve um chuvão na cidade o nascimento das minhas filhas o pessoal quer me ganhar Aline Arcanjo Cristiano Lima aqui ó lembrança de 2010 a chuva que acabou com a cidade foi uma loucura é verdade se eu não me engano Cristiano foi no dia 27 de setembro eu acho de 2010 deu um vendaval o Fernando você já morava aqui? não não? a Lagoa Maior ficou assim ó meu pai nossa mas foi feio mesmo inclusive quando a gente tem essas previsões de chuva forte a gente fica até pensando né Cristiano pra que venha calma pra que não aconteça o que aconteceu em 2010 que é o torre de telefonia aqui na cidade na antiga que hoje eu vi eu vi eu vi o Mário Mancini né antiga não aqui na rua ela tinha um outro nome então assim ficou interditado mesmo essa rua antiga municipal antiga rua municipal então assim foi bem marcado mesmo o pessoal aí querendo ganhar um copo olha só Aline beijo pra você Cristiano muito obrigada também por participar aqui com a gente e nós temos mais uma pessoa que mandou aqui no WhatsApp ó o nome dela é Patrícia Crispim ela mandou assim ó a maior alegria da minha vida foi o nascimento da minha filha Sofia foi em 2020 em um ano de incertezas por conta da pandemia nasceu ela pra alegrar a vida da minha família e ela assiste todos os dias o programa e ama a Mari olha beijo muito obrigada viu por participar e obrigada aqui também produção consegue colocar aqui no cultura TVC pra gente finalizar aqui o nosso o povo tá ligeiro tá olha rapaz você pensa já acontece o negócio ali ó pode ir rodando aqui quero ganhar o copo muita gente mandando eu quero ganhar o copo mas não colocou é não contou uma lembrança uma lembrança né parece que ele tinha um textinho não é eu vim eu quero cadê 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 acho que não não né não acho que não pode avançar aqui vamos ver se tem alguma lembrança aqui não é não todo mundo querendo ganhar todo mundo quer mas não mandou uma mensaginha tem que mandar tem que colocar aí tem que interagir com o assunto do programa no caso hoje é da lembrança olha eu tava pensando aqui no dia da lembrança uma lembrança que eu nunca vou esquecer foi quando eu tinha uns nove anos a gente tava no sítio de um avô avô da minha prima por parte já faz muito tempo faz tempo faz tempão e aí a gente 30 anos 30? não também não menos mas a gente foi buscar broto de bambu minha mãe sempre faz guairoba sei lá palmito alguma coisa assim a gente foi no pasto e eu juro pra você que tinha uma vaca que tinha um bezerro e ela foi correr atrás da gente eu tropecei naqueles capim de pasto mesmo e caí de cara na bosta de vaca tinha um sete, oito, sei lá por aí mas eu nunca vou me esquecer cara de cara do esterco e cheguei chorando pra minha mãe minha mãe não sabia se ria se me acudia se eu fosse mãe eu também não julgo acho que eu ia rir primeiro pra depois acudir lembrança e qual é a sua? da próxima vez hoje não dá mais tempo mas da próxima vez compartilha essa boa lembrança desse assunto que de repente marcou a sua vida de maneira positiva e negativa a gente faz questão sempre de lembrar dos momentos positivos mas de repente de repente um momento negativo também serve pra você ser o que você é hoje exatamente a gente é uma construção não é Mari? nós somos hoje é um resultado que a gente já passou na vida das nossas lembranças boas e também das ruins os percalços que a gente já passou ao longo da vida aí exatamente a gente tem mais um tempinho a gente volta daqui a pouco pro sorteio olha aqui a matéria olha aqui 2010 2010 isso mesmo 27 de setembro de 2012 olha mesmo aqui são dois anos após então é isso mesmo foi dia 27 de novembro de setembro de 2010 eu lembro temos imagens aqui produção na matéria abaixo clica ali pra gente não continuar lendo é gente foi uma data que marcou muito Três Lagoas muitas casas destelhadas muitas pessoas desamparadas eu lembro que foi bem triste mesmo muitas árvores caídas e nesse dia eu tava na casa de uma amiga que eu não na verdade o meu sono gente sempre foi muito pesado hoje não mais só que eu não escutei nada entendeu e aí eu voltei pra casa quando eu cheguei na casa dos meus pais minha mãe tinha umas plantas assim tipo bananeira sabe tava tudo no chão eu assustei e aí a minha mãe perguntou você não escutou nada eu falei não mãe não escutei nada né com sono de pedra não escutei nada mas foi feio aqui em Três Lagoas bem lembrado é tá aí uma lembrança de repente muita gente perdeu muita coisa aí mas de repente conseguiu já hoje conseguiu olhar pro passado e ver que hoje tá bem hoje tá feliz é vida que segue isso aí vamos sortear agora já ou daqui a pouquinho minha querida Maru daqui a pouquinho como que tá diretor nosso tempo temos mais intervalo ainda pode sortear então bora lá bora lá o copão saindo hein olha quem vai levar o copão vamos saber agora quando fizer a produção pode colocar o lado da tela tem baquetas pra mim tocar cadê o tamborinho da Mari ela agora gosta de tocar o tamborinho dela boa sorte valendo olha aí a foto da Sofia quem ganhou então foi a mamãe né o papai da Sofia que mandou aqui pra gente e o próximo um copão saindo pra acho que é a Patrícia o nome dela né isso um copo saindo pra mãe da Sofia e o próximo aqui vamos ver que mandou mensagem pra gente no nosso WhatsApp o 35097500 Marivania a Marivane que foi o outro comentário né exatamente foi o dos cavalos lá do boi ah legal um abraço pra vocês os boizinhos rendeu um copão pra você pois é é cola aqui na rádio é cola aqui na TVCHD aliás meu link se chega às cruz 807 pra retirar o seu copão se você não ganhou não fique triste acompanhe toda a nossa programação aqui do Grupo RCN quem sabe nós sorteamos amanhã ou depois ou na Cultura FM ou na Band FM o importante é você ficar aí ligadinho e concorrer a esses copos termos é isso aí ponto final é mais um TVC agora eu tô ficando por aqui Mário Verdense tá de volta amanhã ao lado do nosso príncipe que é o nosso Israel Espíndola nosso bonequinho de olhinho acabou as férias já tá retornando de Olinda já pega um voo de Olinda pra cá você sabe que vem né o cancelamento com você vem através do Israel Espíndola vem gente tudo de bom beijo no coração segura beijo tchau TVC agora apoio Loja G a gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade SESC educação que conduz para o futuro claro no Shopping Três Lagoas TVC agora Olá você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shopping de hoje tem uma dica para você Megatec vamos conhecer? Megatec distribuidora tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade é o Nesho Márcio? É isso aí Jean a gente temos motor de portão cerca elétrica câmeras e alarmes a época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado então o pessoal viaja tudo para fora da cidade residência fica sozinha monitore você mesmo sem pagar mensalidade cercas elétricas concertinas motor de portão a partir de R$ 690 já instalado controle a partir de R$ 30 e câmeras de segurança a partir de R$ 99,90 venha para a Megatec onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves número 87 centro entre a Rosário Combro e a Paranaíba Ei mulher se a sua desculpa para malhar é não ter look olha o TVC Shopping de hoje está aqui na Marcia Carli e nós vamos mostrar todas as peças para você malhar com conforto e segurança bora? aqui na Marcia Carli você encontra o que há de melhor em qualidade resistência tecidos de última geração para suas atividades e ainda o melhor custo e benefício e se você não pode vir até a loja nós estamos também no Instagram é isso mesmo Marcia? com certeza Marcia Carli estilo em movimento Marcia Carli estilo em movimento você já conhece o Frutas Lagoa? fica na circular do cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior aberto todos os dias das 4 e meia da tarde às 11 e meia da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora o Frutas Lagoa tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapioca wraps e até omelete acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa e o melhor atende também pelo delivery peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa Ascensão Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047 3737 3700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher Olá pessoal hoje o TVC Shop está aqui na Colchões Três Lagoas e eu vou mostrar para vocês as novidades imperdíveis porque os melhores colchões você encontra aqui vem comigo aqui você encontra o legítimo colchão D20 da Probel por apenas R$249 tem também cama box solteiro por apenas R$799 e não para por aí gente cama super king molas em sacadas por apenas R$289 em 10 vezes sem juros é isso mesmo Hudson? é isso mesmo Mari aqui na Colchões Três Lagoas você encontra os melhores colchões para você e para a sua família endereço? fica na avenida Capitão Nito Mancini 2741 no Jardim Alvorada próximo ao Colégio Mariolado olha aí o WhatsApp 993 14 22 33 vem para a Colchões Três Lagoas vem Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados passo a passo com você Brasil Shop Brasil Shop construção e distribuição construção e distribuição construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shop construção e distribuição Avenida Filinto Miller 3.469 A TVC Shop de hoje veio conferir as novas e modernas instalações do Mundo Pet Casa de Ração Isso mesmo, Mundo Pet em frente à rodoviária agora, né? O Mano Soares 2053 Vem conferir! A loja está mais ampla com muitas variedades em medicamentos e acessórios para os seus pets cães, gatos, voedores, peixes e aves tem também rações a granel e embaladas consultório veterinário que realiza vários procedimentos com dois profissionais É ou não é, Diego? É isso aí, Tati! Agora que é a nossa loja nova aqui, localizada na rua Mano Soares 253 Um espaço bem amplo Muita variedade, galera Contamos agora com um espaço de farmácia veterinária bem amplo Várias variedades de medicações, tá? Carrapaticidas, vermitos, tá? Contamos na loja também com o auxílio de dois veterinários Eu sou o Diego, né? Um deles E o outro foi o Gustavo, tá? Então pode vir pra cá Que seu pet vai estar bem acolhido Tá? Bem monitorado, tá? Na loja também contamos aqui com variedades pra aquarismo Aves em geral Moedores Fica um espaço bem amplo, arejado Venha todo mundo aqui conhecer a nossa loja Como ficou bacana Pra melhor atender você e seu pet Em breve, banho e tosa animal Mundo pet, casa de rações Agora, em novo endereço Atenção mulher Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena mulher é o lugar certo Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos